Boa noite, estou aqui com mais um passo a passo, dessa vez é uma bandeja, uma bandejinha de café da manhã para você servir suco, seu café, seu chá, seus convidados. Fiz aqui no meio, isso aqui é um extenso da joia que está escrito Home Sweet Home, então eu coloquei bem no meio, fiz uma textura meio que envelhecida para parecer meio que ferrugem, né? E é isso aí, vamos lá aprender mais um passo a passo, vamos aprender a fazer essa bandejinha. Tudo bem, então vamos começar. Eu passei primeiro aqui, eu dei duas de mão do grafite da True Colors e agora aleatoriamente eu vou passar o verde enceada por cima. Como que eu vou passar esse verde? Eu vou passar ele bem aleatório. Eu não quero que ele me cubra totalmente a peça. Então de uma maneira bem regular. Se você quiser, às vezes as tintas da True Colors, ela é meia... como é que eu vou falar? Ela é meia grossinha, né? Então, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de água, se você quiser. Se você quiser, pode deixar como está. Então, você pega o rolinho aqui, ó, espalha em todo o rolinho. Depois você vem em cima do grafite, da cor grafite, você vem com verde. Lembra que eu falei pra vocês que é uma coisa bem aleatória. Então, você não precisa se preocupar com os lados. Está certinho, né? Então, você vem passando, ó, bem aleatoriamente. Porque é pra ficar essas marcas de fundo aqui aparecendo e tem que aparecer a cor de baixo. Então, por isso que você não precisa passar regradamente certinho. Bem regular, tá? Pronto. Então, se você se preocupar muito, de forma aleatoriamente, a gente vem, passa toda a peça. Bom, gente, eu vou pegar a cor grafite novamente. Coloquei um pouquinho só de nada de preto. Só pra dar uma escurecida um pouco no tom. Mas é muito pouco, ó. Tá? E aí, pra gente centralizar ele certinho, nós vamos começar aqui, ó. Pelos cantos. Que aí, pelo cantinho, a gente consegue depois pôr ele bem no meio certinho. Então, vamos lá. E aí, você vem fazendo. Não precisa ser um preenchimento 100%. Pode ser de maneira irregular, né? Que fique meio falhado mesmo. Encosta aqui certinho. E vem. Porque essas cores aqui que você está fazendo, eles vão ficar meio que em segundo plano. Então, por isso que ele não precisa ficar certinho, certinho. Essa bandeja aqui, gente, ela tem... O tamanho dela, o comprimento dela é 30 por 40. A gente vai fazer junto essa parte, que é pra vocês conseguirem centralizar ela certinho. Pra vocês verem como que eu fiz, né? A gente vai fazer junto. A gente vai fazer junto. A gente vai fazer junto. Agora, a gente fez as duas pontas, então, a gente consegue visualizar e centralizar no meio, para ficar bem certinho. Não fica difícil, tá vendo? Fica fácil. Fica fácil. Pronto. Agora, a gente vai voltar nele de novo, só que agora com o branco. Tá certo, eu já peguei a tinta branca. Eu peguei um batedor que eu tenho, que agora eu não vou usar pincel, vou usar um batedor. Então, a gente vai colocar de novo sobre a parte que a gente pintou. Com o batedor, gente, eu vou lá na tinta branca, vou tirar bem o excesso dele. Se vocês quiserem, acho que ele ia estar melhor, um batedor menorzinho. Como não é tão grande, então, eu acho que é até melhor. Aí, você vem aqui, você centraliza de novo o estêncil e você vem aqui, só no meio. Só no meio, para você dar essa iluminada. Eu venho batendo, ó, em toda peça. Se quiser pegar alguma pontinha, de algum lugar você pega. Não precisa ser forte, com muita pressão, tá? A ideia é só dar uma iluminada. Se você achar que tá muito forte, você pode tirar um pouco, né, o excesso, passar de novo o preto por cima, né, depois que secar. Aí, você vem com um pituar e vem passando. Inclusive, eu vou fazer isso, porque agora ele já tá ficando bom, já tá saindo o excesso da tinta, então, ele já tá ficando melhorzinho. Esse batedor, uma coisa que ele é bom, ele é bom pra gente usar em aplique de MDF, quando você precisa pintar. Porque assim a tinta não entra pra dentro. Você põe bem pouquinho a tinta. Vai com o batedor em cima, do jeito que eu tô fazendo aqui. Ó, vocês veem, uma vez só que eu coloquei a tinta nele, deu pra fazer tudo. Viu? Uma vez só que eu coloquei a tinta. E agora eu vou aproveitar que meu pincel tá meio seco. E eu vou passar aqui, de novo, aquele pincel que tava sujo de tinta preta. Pra tirar um pouco dessa luz, porque ele tá muito branco. Então, eu vou diminuir um pouco. Só um lado, depois eu bato de novo. Aqui, ó. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Ó, pode pintar pra tirar o branco. Deixa secar, depois a gente passa o branco novamente. Eu tenho aqui esse extenso da joia também. Que é... Ele tem um manuscrito escrito Home, Suite Home. Então, vou centralizar ele bem no meio aqui. Vou pintar de branco. Que eu quero que ele apareça bem. Então, com um batedor maior, ou com um pincel pitoal. A gente vem batendo aqui, ó. Tô fazendo isso porque eu vou passar uma cor. E eu quero que essa cor apareça. Apareça bem. Eu vou deixar secar um pouquinho esse Home, Suite Home. E aí, eu vou vir com a segunda parte. E a gente pode aproveitar esse pincel aqui, que tá sujo de... De preto. E vem fazendo a sombra, ó. Envelhecendo as laterais dele. Você pode primeiro fazer assim, ó. Na lateral. Tá vendo? Primeiro você dá uma envelhecida aqui na lateral. Depois que você fizer aqui nas laterais... Aí, você vem com o pincel, ó. Ou movimentos seculares. Ou de vai e vem. Você, quem sabe. E vem fazendo uma sombra, ó. Ou você pode fazer de vai e vem, tá? Ou movimentos circulares. E aí, é com você. E aí, é com você. A gente já fez uma sombrinha nas laterais. Com esse extenso aqui de chave, ó. Vem com o batedor de novo. E vou pôr aqui em volta. Ótimo. Enquanto seca aqui... A gente vai pra palavra Sweet Home novamente. Então, agora... Eu vou pegar o marrom. Marrom escuro da Acrylex. E vou vir aqui preenchendo. Esse aqui é melhor bater, porque ele tem umas... Umas partes que é um pouquinho solta. Então, se eu fizer movimento circular, ele vai levantar. Então, esse aqui eu vou vir com batidinhas. Até mesmo pra ele ficar bem preenchido, né, gente? Porque quando você faz movimentos circulares, então a tinta se espalha. Agora, quando você quer uma cobertura melhor, mais preenchida, você pode vir e fazer batidinhas, né? Que aí ele vai... Que aí ele vai... Tá vendo? Aquele lá que eu... Desmovimento circular, ele borrou. Ele manchou, mas eu tenho um... Um truquezinho que eu faço que eu vou ensinar a vocês. Quando acontece isso. Esse pedacinho aqui do City Home é um pouquinho chato. Então, vocês viram que deram uma borradinha aqui, né? Bem em cima da palavra City Home. Então, o que eu vou fazer? Eu vou molhar... Tem um pincelzinho chato aqui. Vou molhar só a pontinha dele. Aí vocês vão ver, peraí. Eu molhei só a pontinha dele. Você pode vir aqui, ó. Ó. E passa o pincelzinho aqui. E aí, depois, sem esfregar... Você vem com o pano em cima, ó. Viu? Passa bem lá nos cantinhos. Ó. Depois, é só deixar secar. Passar por cima de novo. E agora, a gente vai passar... O mesmo marrom... Em cima da maçaneta. A gente vai passar esse mesmo marrom em cima das maçanetas. Deixa eu pegar lá o marrom. Acaste ele aqui certinho. Pode ser com batidinhas, né? Depois, a gente arruma essa cobertura aqui. Que ele borrou, né? Tava... Tava... O pincel tava molhado, então ele... Deu uma borradinha. Então, você pode vir um pouquinho pra cá. Bem pouquinho, ó. Nada em excesso. Cobre aqui. Depois, você vem pro lado de cá. Também nada em excesso. Cobre aqui. Pra gente tentar dar o máximo de cobertura na peça. Só você arrastar um pouquinho o extensio. Bem pouquinho. E aí, você vai lá onde eu não tenho o preenchimento e cobre. Bem longe. Vem um pouquinho pra cá. E vem cobrindo. Mesma coisa lá do lado de cá. Bem pouquinho. Ao invés de arrumar, ele acaba estragando. Aqui a mesma coisa, ó. Só você vir, gente, com o pincel, ó. Vem preenchendo. Às vezes, infelizmente, acontece isso mesmo. Às vezes, ó. O pincel fica um pouco molhado. E ele acaba... Tirando a tinta, né? Espalhando. Que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É normal, mas não pode. Então, por isso que a gente tem que estar com o pincel bem sequinho. Bem bonitinho. Pra que isso não aconteça e não estrague o nosso trabalho. Se precisar dar uma alta cobertura de novo, vocês esperem secar um pouco. Depois, vocês vêm cobrindo. Se precisar com o pincel de novo, vocês esperam secar e faz novamente. Gente, vamos voltar lá pra palavra switch home. Que é pra gente arrumar aqui, né? Onde deu uma borradinha. Aqui, ó. E é só preencher de novo. Se você já arrumou, é só preencher de novo. Se você quiser deixar ela mais escura, pode vir batendo de novo em cima. Sempre com batidinhas. Se você fizer assim, como o dia tá muito frio hoje, você passar o pincel em pinceladas de vai e vem, ele pode borrar e tirar a tinta que tá embaixo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, é preferível vocês virem com batidinhas, que não vai levantar o estêncil. Agora, com o estêncil no mesmo lugar, eu vou pegar a cor ocre. Amarelo ocre. Então, ó. Tá vendo, ó. O amarelo ocre é um tom meio mostarda. E aí, com o batedor, eu vou vir tirar bem o excesso. Bem o mesmo. E eu vou vir batendo, ó. Em alguns lugares. Não põe muita força, tá? Porque o batedor, ele... Às vezes, ele ajuda, mas às vezes, também atrapalha. Você pode fazer aqui com o pincel, que eu acho que é melhor. O batedor não ficou muito bom, não. É, o pituar é melhor. Então, você pode pegar o pincel e pituar. Ou aí, não. Pega o pituar e vem batendo em alguns lugares. Não em tudo, porque a gente tá dando um tom de ferrugem. A gente tá meio que envelhecendo a peça, né? Se você preencher tudo, ele fica feio. Então, é só em alguns lugares. E é com batidinhas também. Você vem batendo, ó. Olha lá. Viu? Se você quiser algum lugar um pouquinho mais forte, pra que ele apareça mais. É só você vir com a carga maior. De repente, essas voltinhas... Tá vendo? Às vezes, acho que é até bonitinho essas voltinhas aqui. Ele dá uma... Clareada maior. A gente deu uma envelhecida nele. E a mesma coisa... Com a fechadura. Também posiciona lá. Posicionou. Vem com a tinta, ó. Faz o mesmo processo. Cadê? Não muito, né? Só em alguns lugares. Pronto. E o que que falta aqui? Aqui. A gente... Fazer esse... Essa partezinha de novo. Então, a gente posiciona o extenso lá de novo. Vem com o batedor. Olho meio de lado, que ele é um pouco grande. Vem fazendo aqui de novo. Pronto. Aí, ele ilumina de novo e não fica tão claro. Já essa bandeja, ela tá terminada. Eu escolhi essa alça meio amarronzada por causa da... Dessa nossa peça. Mas, se você quiser, você pode pintar da cor da madeira. Você pode passar um grafite e depois dar uma... Esponjada com a... Com a cor verde, né? O verde enceada. Que foi o que eu utilizei. Ou você pode deixar assim pra dar um contraste com a peça. Então, essa é a bandeja de hoje que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigada por me acompanharem nesse passo a passo. Beleza? Fiquem com Deus. Um beijo. E um ótimo final de semana pra vocês. Fiquem com Deus.